Oi pessoal, tudo bom? Estou aqui hoje para dar um recado. Nos dias 4 e 5 de dezembro de 2009, acontece a sétima edição do Conismo, Congresso Internacional de Software Livre, no MIS, o Museu da Imagem e do Som, lá em São Paulo. Quem vai estar por lá? Bom, um monte de figuras interessantes, não sei se já foi algum evento, já deve estar acostumado, se não foi, é bastante legal de ver. Além daquelas figurinhas carimbadas, como o John Madog, que é presidente da Linux International, vai estar por lá também. Eu vou dar uma palestra explicando como é que eu faço aqui o nosso videoglog, dizendo os softwares que a gente usa e todas essas questões. O time regional do Ubuntu de São Paulo também vai estar lá com uma porção de coisa bacana para mostrar para você. Muitas palestras, nacionais e internacionais, de todos os assuntos ligados ao software livre. Acontece também, em paralelo ao Conismo, o Festival de Cultura Digital Livre, e também o Festival Livre de Música Groove Groove. Muito legal, hein? Tem uma porção de provas, provas LPI. Para você que está querendo tirar a certificação LPI, lá vão ter várias provas de certificação LPI. E em paralelo ao Conisli, o CERPO organiza o segundo fórum em tecnologia de software livre. Então não esquece, hein? 4 e 5 de dezembro de 2009, agora, no MIS, em São Paulo. Mais informação? www.conisli.com.br Espero você lá, hein? Tchau!